O que é a experiência do Estado? Boa noite a todos. Eu sempre começo o ano com o mesmo discurso. Daqui mais ou menos em 1986, nós começamos a fazer essas reuniões de terça-feira no Hospital de Clínicas, uma vez por semana. E depois a gente fez aqui no Hospital das Nações durante muitos anos. E desde 1999 nós fazemos aqui. Então, se vocês fizerem as contas, essa reunião tem 36 anos. Estamos inaugurando um novo ano. Ela sempre foi o momento em que a gente, de alguma forma, a equipe lá dentro do Hospital de Clínicas, depois um pouquinho maior no Hospital das Nações, à medida que ela vai aumentando, é o momento em que a gente se reúne uma vez por semana, durante oito meses do ano, para poder discutir algum assunto importante na área de medicina intensiva. Eu aprendi um monte aqui nessas reuniões. Espero que vocês também, durante esses três, quatro anos, que vocês estarão conosco, que essa reunião também possa fazer diferença significativa na vida de vocês. Muito bem. Para poder começar hoje, nós estamos inaugurando, neste ano, uma vida diferente no CEPET. A gente sempre teve um lado muito de querer, de alguma forma, fazer gestão das unidades de terapia intensiva. A gente teve o problema do COVID. O COVID, obviamente, nos tirou o foco de fazer gestão das unidades de terapia intensiva. Mas, com a saída do COVID, nós vamos voltar com esse foco novamente, e até com um pouquinho de obsessão, compulsão, esquizofrênica, para a gente poder voltar outra vez a fazer a diferença dentro das unidades de terapia intensiva, não só com o atendimento médico, com uma boa educação, mas também fazendo gestão dos nossos resultados. A gente começou um trabalho aqui, durante esse ano, e que vai continuar durante esse ano, de uma forma como a gente não exercia anteriormente. Isso em grande parte porque o CEPET cresceu, na época da pandemia, a gente inchou, ficou relativamente mais complicado de poder fazer a gestão, não só aqui interna, mas como houve uma série de novos desafios, fora aqui do CEPET, dentro das unidades de terapia intensiva, nós vamos ter que, novamente, nos acostumar com um número menor de leitos, mas com uma concorrência muito maior no mercado, como a gente não tinha anteriormente. Então, nós queremos aproveitar esse momento. toda a experiência que a gente tem, para que a gente possa fazer também diferença competitiva. E uma diferença competitiva que a gente faz é que a gente exerce um bom atendimento dentro das unidades, exerce educação como consequência, mas também a gente ajuda as unidades de terapia intensiva a se organizarem e fazer gestão das suas atividades dentro da UTI e controlar indicadores e exercer uma melhora contínua de resultados. A gente sempre fez isso, talvez não de uma forma tão intensa, como eu vou mostrar para vocês agora. e quero que vocês se envolvam cada vez mais com esses problemas de gerenciamento e de gestão, porque o que a gente quer, realmente, é formar médicos bons, pessoas que possam fazer bons atendimentos, mas que possam também cuidar do ambiente. A unidade de terapia intensiva é um ambiente muito sensível às pequenas variações de atendimento, é o lugar tradicionalmente mais perigoso para se viver dentro de um hospital, por causa do número de eventos adversos. E o local onde... Não adianta só você saber, fisiopatologicamente, quando é que você deve administrar a albumina para um doente, ou como é que você faz o controle da glicemia. Você tem que exercer esse controle da glicemia, como você estava me contando, de uma forma adequada. Então, você, de alguma forma, também se preocupar com os diversos protocolos, a maneira como esses protocolos estão sendo aplicados e os resultados que estão sendo obtidos. Isso faz parte de uma unidade de terapia intensiva que precisa, de alguma forma, de ser controlada, de ser cuidada. E, em geral, quem vai fazer isso é o médico intensivista responsável pela unidade de terapia intensiva. Vocês podem, eventualmente, não escolher fazer isso como prioritário, mas alguém estará fazendo. E, em geral, será o médico intensivista. Se ele não fizer, quem vai fazer é um outro profissional, que pode ser bastante bom. Mas vocês vão estar sendo geridos por alguém, se vocês não puxarem essa responsabilidade para vocês. Às vezes, até pelo administrador do hospital. Que daí, de um modo geral, não vai ser de uma forma adequada. Então, primeiro, eu quero mostrar para vocês um pouco do que a gente fez durante esses dois meses aqui. Quando nós voltamos das férias, a gente olhou e disse assim, puxa vida, como o CEPET cresceu. Nós saímos de mais ou menos 180 leitos, passamos para 410. E isso, de alguma forma, fez com que a gente tivesse que ir atrás. Não só a Casa da Pesquisa, gestão, com a vinda do Júlio, com o ensino. A gente cresceu. A Karen, cada vez mais, hoje, faz administração. Nós temos uma secretaria com a Carol e com a Jaqueline. Tem a Copa, que talvez seja o elemento mais importante. Hoje, quando eu cheguei aqui, a mesinha estava encostada. Falei, mas não é possível, o pessoal vem aqui só para poder comer. E eu acho legal que vocês se reúnam ali, que vocês comam. Mas a Leia que cuida disso tudo, o bolo de chocolate que vai ter amanhã. Mas quero que vocês saibam que a gente tem assessoria jurídica, tem contabilidade, tem uma empresa que faz a gestão de banco de dados, que hoje está judicializada, mas nós vamos resolver isso. Tem uma pessoa que cuida de hardware, uma pessoa que faz a comunicação externa, a gestão corporativa, arquivos, tem uma série de coisas que são, de alguma forma, contratadas pelo CEPET para poder fazer isso funcionar. E a gente cresceu lá com a pesquisa clínica. Várias pessoas foram, ao longo do tempo, sendo incorporadas. A Rafa, a Amanda, a Joélia, o Marcelo, a Verônica, a Emily. Temos uma área de TI, que funciona ali atrás, com o Guilherme e ajudado pelo Lucas. Tem uma área de faturamento, que funciona principalmente para as UTIs privadas, que precisam funcionar. E a gente cresceu aqui, com a área de educação. O Júlio já faz dois meses que está trabalhando conosco. Estamos desenvolvendo uma área de qualidade com o Guilherme. Estamos desenvolvendo uma área de comunicação com a Andressa. Temos todas as coordenações da Unidade de Terapia Intensiva. Vocês, quando olham e participam disso daqui, muitas vezes não sabem que tem tudo isso daqui funcionando para poder fazer essas coisas todas, de alguma forma, darem certo. Eu, com a doutora Mirella, que estamos aqui, a gente tem a coordenação macro, mas a gente precisa dessas pessoas para poder fazer e exercer essas tarefas todas aqui. Quero dar uma ideia disso. A gente cresceu. O Altemar tem nos ajudado, junto com o Guilherme, na área de gestão. Hoje a gente tem uma cadeia de valores que está sendo desenvolvida. Isso aqui foi apresentado para nós há uma semana atrás. Mas nós estamos desenvolvendo cada uma destas caixinhas aqui. Aqui dentro. A gente faz um monte de reuniões. Aqui desde 8 horas da manhã, isso aqui está aberto, até 7 horas da noite. As pessoas aí envolvidas em cada uma destas coisas. Para poder fazer isso funcionar de uma forma organizada, de repente a gente olhou e disse assim, puxa vida, isso aqui vai ser a queda do Império Romano. Se a gente não se organizar, a gente cresceu. Se a gente não conseguir tomar conta, a gente cai. Nós estamos tentando, nesse novo mundo agora, dar uma ordem nisso aqui no CEPET. E o desafio que a gente vai fazer para que as unidades de terapia intensiva possam fazer o mesmo. Para isso, a gente precisa de um planejamento. E isso se chama planejamento estratégico. O que é planejamento estratégico? Planejamento estratégico é aquilo que define a organização, a sua relação com o ambiente interno e externo, e os objetivos que se deseja atingir, através do planejamento estratégico, que a gente, de alguma forma, faz o diagnóstico de quem nós somos e para onde nós estamos indo, para onde é que a gente quer ir. E faz todo mundo, de alguma forma, trabalhar na mesma direção. Ele desenvolve um plano para construir o futuro da instituição, seja aqui, seja de uma unidade de terapia intensiva. E estabelece objetivamente o que, como, quem, quando e por que as ações devem ser executadas, em que momento e para onde nós estamos indo. A estrutura do planejamento estratégico está nesse slide aqui. Ela precisa de um conjunto de propósitos e valores, que eu vou mostrar para vocês, o do CEPET, e estimular que cada unidade de terapia intensiva possa desenvolver. E, com os propósitos e valores definidos, a gente faz uma formulação do planejamento estratégico. Começa com uma análise inicial, fazendo o diagnóstico do ambiente interno e externo, faz um diagnóstico de cenários, para onde é que nós estamos indo, que nós somos hoje, e como é que devemos estar daqui a duas semanas, daqui a seis meses, daqui a cinco anos. Fazemos, utilizamos, como organização e planejamento, nós vamos usar as nossas forças, corrigir as nossas fraquezas, aproveitar as oportunidades, minimizar as ameaças, e vamos alinhar objetivos estratégicos ao longo do tempo. É assim que se constrói um planejamento estratégico. Vamos elencar as ações principais para poder atingir esses objetivos estratégicos, baseado no nosso diagnóstico interno. Vamos definir prioridades e vamos atuar politicamente. Principalmente, a gente atua politicamente aqui, e os coordenadores da unidade de terapia intensiva precisam de atuar politicamente. precisam de fazer concessões, criar prioridades, de alguma forma incorporar os anestesistas, o pessoal do pronto atendimento, a direção do hospital, as diversas chefias de corpo clínicos. Nós somos atores políticos, não é fazer política partidária, é fazer política no sentido de obter apoios para que a gente possa atingir os objetivos estratégicos da melhor forma. Para isso, nós vamos fazer uma implantação, uma implementação desse planejamento estratégico que vai depender dos três grandes grupos, estrutura, processos e indicadores, que a gente utiliza na hora de fazer a implementação de qualquer plano. Eu vou ver qual é a estrutura organizacional que eu tenho na minha unidade de terapia intensiva, aqui no CEPET. Vou ver qual é o staff que está disponível. Vou ver material, máquinas, pacientes que estão ali. Vou definir de diversas tarefas, quem, como, quando, onde, por quê. E vou, com isso, na implementação, obter resultados. Nós vamos ver como é que isso, de alguma forma, se formula e como é que esses resultados, de alguma forma, podem alterar as formas de implementação desse planejamento estratégico ao longo do tempo. Essa figurinha aqui é bastante boa, porque o planejamento estratégico, ele não executa tarefas. O planejamento estratégico é um conjunto de ideias que você tem, daquilo que você é e daquilo que você quer ser. Mas você precisa de gerentes e precisa de atuações operacionais. Precisa que isso execute. Então, no planejamento estratégico, precisa de vir com um planejamento tático, um planejamento operacional. Na hora que você faz um POP, por exemplo, de receber um paciente em um pós-operatório de cirurgia cardíaca, o que você precisa de fazer, isso nada mais é do que um planejamento operacional de como exercer tarefas para receber um doente em um pós-operatório de cirurgia cardíaca, que deve estar elencado dentro de um planejamento tático, dentro de um planejamento estratégico da atua e da área de terapia intensiva. As coisas estão elencadas. O planejamento estratégico, ele não executa, mas ele, de alguma forma, cria uma ideia geral de como fazer o tático operacional acontecer posteriormente. E aí precisa fazer administração do dia a dia. Precisa você não só implementar, como você obtém resultados e vai rodando o PDCA para poder ver se você está executando as coisas da forma certa ou não. Enfim, basicamente é essa figurinha que é o que eu vou mostrar para vocês aí no restante. Cada um tem um determinado papel dentro desse planejamento estratégico e o planejamento estratégico vai ser efetivo ou vai ter bons resultados ou não, dependendo da soma das execuções operacionais e táticas de cada um dos pedacinhos que você tiver dentro da sua estrutura. Um plantonista da quarta-feira de noite pode melar todo o seu planejamento estratégico. Você tem que fazer parte do seu planejamento estratégico e você vai controlar 24 horas por dia, sete dias por semana, aquilo que acontece dentro da unidade de terapia intensiva. cada um tem um papel, mas tudo dentro dessa ideia macro que é a tua estratégia. Para você construir a tua identidade, o teu planejamento estratégico, é bom começar com quatro partes. Definir qual é o teu negócio, a tua atividade, qual é a tua missão, quais são os valores que você vai utilizar para poder atingir uma visão de futuro. Essa é o que todas as empresas fazem no seu dia a dia. Isso faz parte, basicamente, do planejamento estratégico, que permite você compreender o que é necessário mudar, te orienta na tomada de decisão, define objetivos, auxilia na escolha de estratégia. Enfim, vamos ver. Um exemplo. Qual que vocês acham que é a atividade do CEPET? Atender doentes? Educar pessoas? Dá para poder tirar uma coisa da outra? Primeiro que a gente faz parte de uma atividade de serviço. A gente não vende medicamento, a gente não vende nada, a gente vende, é um segmento que não lida com a fabricação ou venda de qualquer tipo de produto, mas sim com a oferta de mão de obra, principalmente a especializada. Então, a gente vai estar lidando, na hora de fazer um planejamento estratégico, com pessoas que vão executar tarefas, basicamente. São profissionais que ofertam o seu trabalho ao consumidor, aos nossos doentes, auxiliando em diversas questões e necessidades, ou aos nossos estudantes. Com isso, a gente acha que o CEPET é saúde e educação, como atividade de serviço. Que não dá para poder dissociar uma atividade da outra. Eu aprendi ao longo do meu tempo, desde que eu era residente, de que a definição, eu acho muito apropriada a definição do que é uma profissão. Uma profissão é uma atividade em serviço orientada. Desculpa. Como é que você se torna um profissional? É executando um serviço orientado por um mestre. Gosto daquela ideia do físico, do livro, do filme. Em que você aprende a ser médico, primeiro acompanhando o mestre durante bastante tempo. Até a hora que chega em um determinado momento, que o mestre diz assim, olha, agora acho que você está pronto para poder executar a sua tarefa sozinho. Essas são as profissões. E a medicina é nada mais é do que uma profissão. E isso está contemplado nas regras do que é uma residência médica, do que é uma especialização. está no nosso programa de competências da MIB, que é baseado no Cobatrice, que é o programa de competência da sociedade europeia, de como formar um médico especialista. Então, a gente faz saúde para poder gerar educação de boa qualidade. Aqui que está o CEPET, na verdade, nesse meio. Saúde gerando educação e educação gerando saúde. Vocês, na hora que executam tarefas dentro das unidades de terapia intensiva, tenho certeza que vocês olham em volta assim, puxa vida, eu estou executando essas tarefas melhor do que alguém que não está, que não é especializando, que não é residente. Então, a educação de boa qualidade também acaba trazendo resultados na área de saúde de melhor qualidade. Então, entendendo que essa nossa atividade e as unidades de terapia intensiva têm que ir mais ou menos nessa mesma linha, a nossa missão é atender bem os doentes, das unidades de terapia intensiva também, agregando a eles valor em saúde, satisfação, proporcionando como decorrência um ambiente favorável para ensino e pesquisa em terapia intensiva. Basicamente, é o que a gente faz. A gente atende direito para poder educar bem. E educa bem para poder executar bem atividade de saúde. Todos nós aprendemos, eu me torno o melhor médico quando participo das reuniões, quando vou em eventos, quando participo de cursos, assim por diante. Onde é que a gente quer chegar? A gente quer desenvolver educação médica de alta qualidade, habilitando profissionais de saúde com competência reconhecida em qualquer lugar do mundo. A gente forma vocês para poderem serem bons médicos, se forem para São Paulo, se viajarem, se forem para o exterior. E utilizamos como valores éticos, humanismo, transparência, competência profissional e excelência de desempenho. Possivelmente, também os valores que as unidades de terapia intensiva vão utilizar na hora de fazer o seu planejamento estratégico. o diagnóstico do que nós somos tem diversas formas de fazer, mas a mais difundida é através da matriz SWOT, que é o que vocês fazem no dia a dia de vocês. vocês estão sempre fazendo isso sem saber o que estão fazendo. Mas sou capaz de apostar que quando vocês assim dormem, puxa vida, o que eu sou? O que eu já desenvolvi de força? Quais são as minhas fraquezas? Quais são as oportunidades que eu posso ter? Quais são as ameaças? Vale a pena eu continuar aqui no CEPET? Não vale a pena eu continuar aqui no CEPET? Vale a pena... O que foi que eu ganhei depois de dois anos, depois de três anos? As forças que eu adquiri? O que eu ainda tenho de fraquezas? O que eu ainda tenho que estudar? Quais são os cursos que eu tenho que fazer? Com essa capacitação, para onde é que eu posso ir? Fico em Curitiba? Vou para fora? Se eu for para fora, o que eu perco? O que eu ganho? Vocês estão fazendo matriz SWOT o tempo todo. Vocês só não escrevem. Mas não é uma coisa do mundo corporativo que um bicho de sete cabeças ou que vocês não tenham que fazer. Porque vocês já fazem. A proposta é só fazer isso de uma forma coordenada. E, de alguma forma, fazer isso consensuado com o restante da unidade de terapia intensiva com as outras pessoas. Porque, na hora que você faz isso, você faz um diagnóstico de quem você é. Então, tenho certeza que vai ter uma unidade de terapia intensiva que tem pouco internamento de doente. O que eu tenho que fazer? Então, quais são as minhas forças? Eu tenho talento para poder atender esse tipo de doente, para poder dar cuidados 24 horas por dia. Tenho competência clínica para poder atender melhor esse doente do que se ele for para uma enfermaria. Quais são, aí, eventualmente, as fraquezas? Ah, eu não tenho um monitor aqui, eventualmente, não tenho uma cadeira para poder ter o familiar junto do doente. Quais são as oportunidades? Puxa vida, tem um monte de cirurgia acontecendo no centro cirúrgico que, eventualmente, eu poderia oferecer um serviço para eles. Quais são as ameaças? Ah, a Unimed não vai pagar. Como é que eu faço para poder fazer isso? Então, tem essas coisas. É tudo para cada um dos elementos, para a unidade inteira, ou para cada um dos problemas, dá para poder fazer uma matriz SWOT. Nós fizemos uma matriz SWOT do CEPET. Vamos ver se vocês concordam. Quais são as nossas forças? Acho que a gente tem competência profissional. Acho que a gente tem profissionalismo. a gente acorda cedo, a gente cumpre horário, a gente se atualiza, a gente é ético, a gente tem tecnologia disponível, viver aqui em Curitiba é melhor do que na maior parte das outras cidades do Brasil. A gente tem gestão de uma série de processos, a gente tem segurança assistencial, a gente se preocupa com a segurança dos doentes, a gente tem uma equipe multidisciplinar cada vez melhor treinada, a gente faz gestão de corpo clínico interno, com nossos plantonistas, etc. A gente tem alinhamento com o ambiente hospitalar, com os outros players, com enfermagem, com fisioterapia, principalmente com a direção do hospital. Essas são as nossas forças. Quais são as nossas fraquezas? São as mesmas. A gente não tem competência profissional em diversas áreas, às vezes a gente tem falha no profissionalismo, às vezes a gente não tem todos os monitores que a gente precisa, a gente não faz gestão de processos em uma série de situações, a gente nem sempre faz garantia de segurança assistencial, tem doentes morrendo desnecessariamente dentro das unidades de terapia intensiva. A equipe multidisciplinar nem sempre é bem treinada ou ela não está englobada ou ela não está incluída. A gente trabalha, vocês já viram uma unidade de terapia intensiva que não é multiprofissional? É uma besteira dizer que é multiprofissional. Nunca vi uma terapia intensiva que não tivesse médico, enfermeiro, fisioterapeuta. Mas a gente trabalha em paralelo, frequentemente, e não integrados. Cada um executa a sua tarefa e não dá muita bola. Ou a gente faz visita de beira de leito em todos os doentes? Faz. Faz sábado e domingo? Tem alinhamento com o ambiente hospitalar? Então, a gente tem muitas forças, mas a gente tem um monte de fraquezas. Que, de um modo geral, vem do mesmo local. A gente tem que fazer isso cada vez melhor. Nós achamos aqui no CEPET que tem abertura de novas oportunidades de trabalho, que nós precisamos agregar novas tecnologias, que tem oportunidade de ganho financeiro, que tem oportunidade de ganho de status na instituição, tem instituições crescendo ou sendo compradas ou comprando outras instituições, tudo isso são oportunidades. Tem entrada de novos membros na equipe multidisciplinar, que a gente pode incluir, cada vez melhor, treinados. entrada de novas equipes no hospital, de repente vem agora para um determinado hospital uma equipe de onco, como é que eu posso trabalhar com essa equipe de onco? Mas a gente também tem ameaças. Resultados ruins em desacordo com a administração superior, concorrência com outros grupos, cada vez maior, crises econômicas gerais e fontes de sustentação econômica. Os planos de saúde estão aí para poder colocar freios cada vez maiores. aqueles ganhos que se teve na época do Covid eles não vão existir, todos os contratos estão sendo refeitos para baixo. Hospital do Trabalhador, CESA, os planos de saúde. Houve um aumento das remunerações na época do Covid que não vão existir. E não vão existir ainda com concorrência de outros grupos. o mercado ficou complicado. E precisa de entender cada uma das unidades de terapia intensiva e nós, como uma instituição maior, onde é que nós estamos indo. Porque nós temos também que buscar sustentação para continuar oferecendo o que a gente já oferece e muito mais. Há mudanças na administração superior, principalmente os hospitais, muitos hospitais estão sendo comprados por redes. e quando eles são comprados por redes, esquece, meu cara. Porque a regra vem da rede. A gente ainda tem aqui em Curitiba ainda alguma liberdade para poder instituir uma ou outra administração personalizada, etc. Mas quando vier, vem uma rede DOOR, vem uma ímpar, coisa parecida, vem as regras lá de cima. E daí todos nós viraremos empregados. para poder seguir uma determinada regra. Tem perdas de membros da equipe multidisciplinar. Membros novos é uma oportunidade. E quando você já tem uma pessoa que é treinada e vai para um outro lugar? Você perde. Ela muda de profissão, ela muda de coisa. E entrada de novas equipes dentro dos hospitais. Quando vem uma equipe de onco, legal, mas e se a equipe de onco daí tiver alguma arestazinha com a UTI, não gosta da UTI, ao mesmo tempo que é uma oportunidade, pode ser uma ameaça. Isso tudo tem que ser levado em consideração no equilíbrio de montar esse diagnóstico estratégico. Ou seja, final das contas, se você conhece onde é que você trabalha, quais são as suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, aí usa a regrinha, que vocês já usam na prática de vocês quando vocês fazem para vocês. Vou me concentrar nos pontos fortes, vou reconhecer as fraquezas, vou agarrar as oportunidades, proteger contra as ameaças. É o que você faz. Sem o planejamento estratégico, você não sabe muito como se utilizar das vantagens que eventualmente você já tem. Aqui tem uma implementação do planejamento estratégico, regular, mas eu vou mostrar isso no gráfico que vai ficar melhor. Quero mostrar para vocês que a gente avançou. Nós tivemos uma primeira reunião na segunda-feira aqui, depois de uns 45 dias trabalhando, desde mais ou menos a metade de janeiro, de que cada uma daqueles setores dentro do CEPET começaram a trabalhar eles fizeram o seu diagnóstico interno, montaram as suas principais ações estratégicas e os seus principais indicadores. Esse é um caminho para que as unidades de terapia intensiva também possam se organizar da mesma forma. Vocês não estão vendo aqui, mas a pesquisa clínica tem lá aquilo que ela elencou como forças, como fraquezas, como oportunidades, como ameaças. a Verônica, lá com os projetos patrocinados, as pesquisas patrocinadas que a gente teve, também fez o seu planejamento estratégico, o seu diagnóstico através da matriz SWOT. Aqui tem as principais ações estratégicas que a pesquisa clínica montou, acho que a Rafa está nos ouvindo ali. A Rafa é muito dileta em fazer essas coisas, muito bem feita. Então, ela colocou lá, olha, distribuir, baseado nas forças, naquele cenário que ela identificou na pesquisa clínica, ela disse assim, olha, primeiro eu preciso distribuir funções, atividades e responsabilidades de forma clara para a equipe inteira. precisa estabelecer e documentar processos para cada atividade, estabelecer critérios de prioridade para projetos de pesquisa, melhorar a contínua de qualidade nas pesquisas de publicação, sensibilizar o preenchimento na OBD e estruturar treinamento continuado para tal, aproximar o corpo clínico do CEPET à pesquisa clínica e angariar fomentos por meio de concorrência em editais. Enfim, e como é que ela montou essa prioridade? Ela elencou uma série de ações e aplicou a matriz GUT para cada uma delas, tentando identificar para cada uma delas qual era a mais grave, qual era aquela que tinha a mais urgência, aquela que tinha a maior tendência para piorar, se nada fosse feito. E aí ela criou um conjunto de atividades. Essas atividades foram montadas por ela mesma, ela e o pessoal da pesquisa. E aí, para cada uma dessas atividades, elas já estipularam o que tem que ser feito, quem vai fazer o quê, quando, como, onde, por quê. Algumas já foram concluídas, outras estão em andamento, para cada uma daquelas sete atividades. Nos desdobramentos das ações estão aí bem descritas. O que você utiliza depois que você montou, fez o teu diagnóstico, estabelece qual é o teu cenário, onde é que você quer chegar, as tuas ações principais, quais são as ações que são mais prioritárias. E aí você tem que, para cada ação, você tem que definir o que é a ação, quando ela vai ser realizada, por quê, onde, quem, como, quando, e, eventualmente, como é que eu vou medir isso posteriormente. É o chamado 5W, 2Hs, 3Hs, se você colocar aqui a medida também. como uma estrutura. Para cada uma daquelas ações, não dá para poder fazer 50 ações. Você vai estabelecer 4, 5 ações que você vai executar, que são as ações prioritárias para aquele momento. Para poder atingir um determinado objetivo dentro da tua unidade de terapia intensiva. Então, com isso, a gente volta para cá. foi feita análise inicial, organização com alinhamento dos objetivos estratégicos, definimos prioridades e agora estamos implementando com a tentativa de buscar resultados. Isso foi feito com a pesquisa clínica, aqui já tem alguns indicadores que foram feitos essa semana, com o ensino, com a área de ensino, a área de ensino também lecou forças, fraquezas, oportunidades, as minhas principais estratégias, eles vão medir aqui o número de aulas que a gente vai dar, o número de acessos, qualidade, notas de vocês, vocês vão estar recebendo Google Form para poder responder a aula foi boa, o doutor Alvaro foi uma porcaria, ele fala demais, ele atrasa nas aulas, ele manda o artigo sempre em cima da hora, enfim, e eu vou ter que ali fazer melhor a contínua de qualidade, porque o objetivo é fazer ensino de boa qualidade, como é a qualidade, a doutora Mirella está entrando com uma força total, junto com o Guilherme, para poder oferecer ferramentas para as unidades de terapia intensiva cada vez mais, executarem atividades dentro da UTI que possam ser mensuráveis, que possam, de alguma forma, gerar indicadores para poder mostrar aquilo que a gente faz, eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês, a área de tecnologia de informação, faturamento também, então isso está executado, e vocês quando entrarem em uma salinha aqui no CPET hoje, deverão ter essa folhinha 4 aqui publicada na parede, vocês podem olhar ali, a TI está fazendo isso, está fazendo aquilo, uma vez por mês eles têm que mudar essa folhinha. eu quero com isso também mostrar para vocês que nós estamos em uma outra fase, que a gente precisa de se organizar, essa organização depende de todos nós, e de alguma forma também presto para vocês sair mostrando o que a gente faz aqui, vocês estão sempre lá dentro das unidades de terapia intensiva, mas sem uma ideia do que está acontecendo aqui, é uma prestação de contas também, que a gente está tentando fazer isso da melhor forma possível, acho que agora nós precisamos de ir para as unidades de terapia intensiva. Então como é que você, dentro dessa estrutura do planejamento, propósito e valores? É a tua missão, visão e teus valores. Cada unidade de terapia intensiva precisa de ter algumas unidades de serviço, uma unidade neurológica é diferente de uma unidade de pós-operatório de grandes cirurgias ou do Nações que atendem principalmente pronto-socorro. Então cada unidade, o HT, que tem as diversas unidades de terapia intensiva também tem visões diferentes, o HT é uma coisa, a reabilitação é uma missão completamente diferente da do HT, a do IRC, do Rosaldo Cruz, imagino que seja uma terceira missão também diferente, o que cada uma dessas unidades quer atingir, o que elas têm que fazer, são atividades diferentes, são ações diferentes, que tem prioridades diferentes, tem indicadores que vai mostrar os resultados também de uma forma diferente. Eu preciso de uma matriz SWOT para poder fazer esse diagnóstico, essa matriz SWOT vai me levar para onde é que são os cenários que eu vou desejar chegar, as fraquezas que eu tenho que corrigir, as ameaças que eu tenho que evitar, as oportunidades que cada UTI tem que aproveitar, utilizando as suas forças, obviamente. Com esses cenários eu estipulo quais são as ações prioritárias, usando 5W2, 3Hs, isso gera implementação, precisa fazer o jogo ocorrer, isso gera resultados. Com os resultados, eu avalio com o PDCA e com o Ishikawa quais são os meus problemas, faço uma avaliação dos meus problemas e vejo se eu estou indo na medida certa. Com isso, eu altero as ações, mudo as implementações e estou na busca de resultados cada vez melhores. Então, toda UTI tem que analisar os seus resultados, isso é inescapável, se vocês não estiverem fazendo, alguém está fazendo isso por vocês. O PDCA é, não vou ficar falando o PDCA aqui, mas ele é a forma como vocês rodam o PDCA na vida de vocês, quando um relacionamento não dá certo, quando uma conta não dá certo, quando o aluguel de um troço não deu certo, pode saber que vocês definem novas metas, que vocês educam, treinam, executam, coletam dados de uma forma diferente, vocês checam os resultados, se os resultados não estão bons, vocês fazem medidas corretivas em tudo que vocês fazem na vida. O cara que joga basquete não está dando certo o basquete, vocês rodam o PDCA, vocês fazem isso, vocês fazem matriz SWOT, fazem PDCA no dia a dia da vida de vocês. Não tem por que imaginar que você não vai fazer isso quando você tem um resultado dentro de uma unidade de terapia intensiva. Eu tenho que, se o meu protocolo de glicemia não está dando certo, eu tenho que chamar responsabilidade para esse protocolo e ver o que eu tenho que eventualmente muda a meta, muda a forma de fazer essa medida, educa e treina as pessoas de uma forma diferente, a forma de executar, colho os novos dados, checo os resultados, se os resultados não estão melhores, eu volto outra vez para o protocolo até que eu tenha resultados que são bons e aí eu, quando os resultados não são bons, eu aplico medidas corretivas, preventivas e de melhora contínua. Isso é com tudo, desde com uma coisa relativamente pequena como um protocolo de glicemia até coisas mais complexas, fazer o gerenciamento de um protocolo de sepsi, de pós-operatória de cirurgia cardíaca, daquilo que o teu hospital tem de mais prevalente. e isso rodando você está cada vez melhorando a tua qualidade cada vez mais. Na frente de qualquer problema vai buscar a causa raiz, porque se eu tenho um doente com febre e eu não tratar a sepsi, se eu só tratar a febre vai adiantar? Não vai adiantar. Se eu pegar um protocolo de glicemia que não deu certo e eventualmente der uma bronca na enfermeira que não aplicou certo, provavelmente não vai funcionar. Por que ela fez errado? Ela fez errado porque tem alguma coisa dentro do processo que permitia que ela fizesse errado. Essa é a cultura de segurança hoje, não é a cultura da culpa mais. Se alguém faz uma coisa errada é porque tem algum processo que permite que essa coisa errada seja feita. Não adianta nada, eu me lembro aqui no Hospital das Nações, dos meus primeiros plantões, chega lá um pós-operatório de cirurgia cardíaca, o Sr. José Maria, Dona Maria José, é claro que alguém fez o sangue da Dona Maria José, não o Sr. José Maria. Adianta você dar bronca na enfermeira e demitir a enfermeira? Não vai. Porque eu não tenho processos dentro da minha unidade de terapia intensiva que evite que um sangue da Dona Maria José seja feito para o Sr. José Maria. Hoje, com regrinhas, com pulseira, tendo que fazer dupla checagem, tripla checagem, vem o sangue para uma pessoa só, fica dentro do box, fica dentro de algum lugar, só pode ser para aquela, ninguém pode tirar daqui para lá, porque antes vinha para a mesa, você fazia uma bagunça danada. Então, se o processo é errado, eu posso demitir a técnica de enfermagem, contrato uma nova, a nova nos primeiros dias ela está bem orientada, ela não vai cometer erro, mas de noite e de madrugada pode saber que se o processo permitir que vai errar, vai errar. Então, não adianta eu ficar tratando consequências do erro, eu preciso de saber onde é que está o erro, a origem de cada um dos erros e tratar a origem para que ele não se repita. esse é o meu último slidezinho, planejamento estratégico do MOLTI, tem esses passos aqui, define uma missão, visão, valores e compartilhe isso com o restante da equipe. Aqui nós estamos aqui para poder fazer fundamentalmente isso, e onde é que a gente quer chegar é lá. Faz um diagnóstico, isso através da matriz SWOT, estabeleça os objetivos principais, os cenários que você quer atingir, aquilo que você quer corrigir, estabeleça um conjunto de ações prioritárias e jogue o jogo. Você já está jogando o jogo, só que está fazendo o jogo sem controle, vai fazer o jogo com uma maior quantidade de controle. Vai analisar sistematicamente os seus resultados, seus resultados, e vai melhorar continuamente a qualidade do teu trabalho. Não tem muita coisa, é só vai ter que gastar um determinado tempo para poder fazer isso dentro da tua unidade. vou utilizar aqui o exemplo do do INC. Posso? Você que manda. é essa a reuniãozinha entre as diversas coisas que a doutora Mirella e o Guilherme estão organizando para cada uma das unidades de terapia intensiva. Mas só você pegar um conjunto de slides sem uma organização prévia, isso se perde. Ele precisa de estar incluído dentro de um planejamento estratégico de cada unidade de terapia intensiva. É preciso que haja uma reunião com a equipe, olha, a partir de agora a gente vai começar, a gente vai trabalhar desse jeito, a gente vamos estipular aqui o que nós somos, quem nós queremos ser, quais são as nossas ações principais para poder chegar lá onde é que nós estamos com os dados, onde é que nós queremos chegar. Então, são 60 slides, obviamente eu não vou passar os slides, mas cada unidade de terapia intensiva vai ter esses slides prontos, agora nós vamos, nós estamos nos organizando para poder entregar isso com a maior quantidade de dados que as unidades de terapia intensiva produzirem. É claro que tem aqui indicadores gerenciais, taxa de ocupação de leitos, taxa de saída, de onde é que vêm esses doentes por mês e de uma forma agregada, as principais especialidades que lá é interno, idade média, faixa etária, dados demográficos, internamento, dados norosológicos, SAVE, APACHE, gravidade do SOFA, dados de mortalidade, desfecho, tem coisas assistenciais, horas que as enfermeiras gastam para doentes com cuidados mínimos, semi-intensivos, para doentes graves, o INC praticamente não tem cuidados mínimos. Eventos adversos, as nossas taxas de infecção, isso tudo vai estar sendo produzido, não sei se todas as unidades de terapia intensiva vão ter todos os dados, mas vão ter um conjunto de dados para todo mês, em um determinado momento, poderem se organizar com as suas equipes e reavaliar esses dados, aplicar para cada problema, onde é que está a causa raiz, o que eu tenho que fazer para poder melhorar, rodar o PDCA, ir produzindo ao longo do tempo alguns protocolos de atendimento. Gosto sempre da frase do Marcos Quinibio, que é um médico que sempre teve muito voltado para a área de gestão no Rio de Janeiro, que dizia assim, não, cheguei lá na unidade de terapia intensiva, o cara dizia assim, vem cá, doutor Marcos, vem cá no meu computador que eu vou lhe mostrar os protocolos da UTI, mostrou 50 protocolos. O que adianta você ter protocolo escrito? Você não precisa ter protocolo escrito mais. Se você der um acesso para um up to date, ou coisa parecida, os médicos sabem, se você der um acesso para o Google, o cara sabe o que fazer com trombolismo de pulmão, ele não precisa ter um processo escrito. Você precisa de ter cinco, seis protocolos que você gerencia. Os protocolos gerenciados, não adianta eu querer fazer pós-operatório de neurocirurgia no Oswaldo Cruz, que não vai ter. Oswaldo Cruz precisa de ter de meningite, de paciente imunossuprimido, que não precisa de ter, por exemplo, no Nações. Não tem um paciente imunossuprimido, eventualmente. mas o Nações precisa de ter protocolo para atendimento do doente com insuficiência renal crônica, que tem bastante doente com insuficiência renal crônica. Outros lugares não precisa. Você precisa de saber quais são os protocolos que você gerencia. Assistência nutricional, enfim, é uma infinidade de dados que precisam de alguma forma de serem compartilhados. As unidades de terapia intensiva dependem destas coisas para poder, no final das contas, a tarefa de vocês, que é fazer um plantão de forma adequada, que, eventualmente, fazer atividade médica, atenderem bem ao doente, isso possa repercutir em ganho substancial de qualidade de atendimento e, como decorrência disso, uma boa educação para todos vocês. Muito bem. basicamente era isso que eu tinha para apresentar para vocês, enfatizando de que nós tivemos aqui nesse final de semana, agora dentro dessa mesma linha, nós voltamos a ter o nosso curso de pós-graduação, Lato Senso, que não tem nada a ver com vocês, para médicos que não vão ser intensivistas, mas que, eventualmente, podem fazer a prova, etc. Mas isso dá oportunidade também aqui para o CEPET para a gente poder trazer cursos de imersão da MIB. Muitos deles, vocês vão ser convidados, ou vão... Vagas serão disponibilizadas para vocês, Venute, CITIN, etc. Mas a gente teve um de construindo uma unidade de alta performance nesse final de semana, vários dos nossos coordenadores aí teve a oportunidade de poder fazer o curso, e eu acho que a gente está em um outro patamar. Eu queria aproveitar a reunião hoje, para a gente mostrar que a gente está fazendo isso dentro do CEPET, mostrar um pouco de que não vai ser fácil os próximos meses. Eles são desafiadores. A COVID desapareceu, mas o mercado, especificamente, ele está muito instável nesse momento. E nós achamos que nós temos várias vantagens competitivas, de bom atendimento, de boa educação. A gente faz uma boa residência quando a gente se compara com outros locais. Mas a gente também precisa também desse gerenciamento das unidades de terapia intensiva, para que a gente vá melhorando cada vez mais a área de saúde, a área de atendimento e o nosso posicionamento. Tá bom? Obrigado pela atenção. Eu fico à disposição para perguntas, comentários. Se ninguém perguntar, eu pergunto. A pergunta é como é que o residente pode participar dessa parte de gestão de uma forma mais organizada? Muito bem. Acho ótimo. Acho que faz parte da nossa programação. Primeiro, a gente... Eu preciso demonstrar para vocês que a gente tem uma parte de gestão. A gente primeiro precisa de fazer essa gestão de uma forma efetiva dentro das unidades de terapia intensiva e aqui. E aí, é claro que nesse novo mundo que a gente perdeu nesses dois últimos anos, a gente ficou só apagando o fogueiro. Mas agora não. Agora a gente tem uma situação muito mais tranquila do que a gente tinha dois anos atrás. Nesses últimos dois anos. Então vai sobrar mais tempo para vocês e nós estamos nos organizando para que no estágio da pesquisa, aqueles que tiverem três anos vão fazer pelo menos dois estágios da pesquisa e uma parte deles vai ser dentro da área de gestão que a gente está desenvolvendo aqui. E à medida que as unidades de terapia intensiva também vão se organizando e fazendo a sua gestão interna, a gente vai incorporando vocês dentro do planejamento estratégico das unidades de terapia intensiva junto com os coordenadores. Tá bom? Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e bem-vindo ao admirável mundo novo. Obrigado. 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 Obrigado.